O Jeque E rola-bola cheio de emoção É líder isolado no meu coração Jeque Nasceu campeão Nasceu Com a taça na mão O Jeque faz a pinta Pinta o sete, mete gol E o grito da galera E o gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Relembro sua história Gloriosa Nos idos de setenta e seis Na cidade dos pencefes Na cidade das flores Nasciam tricolor dos tricolores O coração do povo já pervia Paixão por ele que se chamaria Joguilha, esporte, clube, esse coelho Meu irmão Já nasceu com vocação pra campeão Jeque Nasceu campeão Nasceu Com a taça na mão O Jeque faz a pinta Pinta o sete, mete gol E o grito da galera E o gol A.I.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A Se inscreva no canal.